Sabe de uma coisa, Mário? Do que, Luigi? Em que o ano vai acabar após do final do dia. Bem, já que já é 30 de dezembro hoje, mas... Então, a gente vai comemorar no ano novo. Maravilha! A comemoração vai ser após do final do dia. Eu nunca vou esquecer. Esse final do dia vai ser chocante. É, eu tinha olhado lá no calendário. É, após do final do dia. No dia 31. Maravilha! Isso mesmo. É. Oi! É. Obrigado.